Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim fazer mais uma coisinha antes dos meus 30 anos e hoje eu vou pintar um quadro, pintar um desenho com aquarela. A ideia era pintar, voltar a pintar, porque eu sempre gostei de alas de artes, sempre gostei de pintar, sempre gostei de trabalhos manuais e a ideia era pintar, fazer alguma coisa e eu vou fazer hoje pintar com aquarela, até que enfim eu consegui achar aquarela para comprar em loja física e eu vou lá agora pintar para vocês, na verdade passar primeiro o desenho para o papel para depois começar a pintar, bora lá. Eu comprei aquarela, comprei essa folha canção aqui para aquarela e eu vou tentar fazer alguma coisa agora. Como eu falei para vocês, eu vou pintar um quadro, então eu peguei o desenho, eu peguei esse desenho na internet e refiz com a parte do cabelo, coloquei uma mãozinha nela aqui e aí imprimi e agora eu vou corrigir com grafite e depois vou passar para outra folha e vamos ver no que vai dar e eu espero que eu consiga. E aí 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 Então gente, eu terminei o desenho, mas primeiro eu vou mostrar para vocês a minha tentativa porque como eu nunca tinha mexido com aquarela, eu não sabia muito bem como funcionava. Então eu testei primeiro em um papel comum e olha só meus desenhos. Que lindo. Maravilhoso, né? Mas agora o oficial e... Ai Gente, olha que lindinho que ficou. Eu adorei, adorei, adorei. Eu quero ver agora fazer alguma coisa no fundo porque eu acho que ficou faltando alguma coisa assim. Mas eu gostei muito. Apaixonada. Adorei, 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 adorei. Lindo. Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim gravar coisas para as fazendas dos 30 anos. E hoje eu vou experimentar coisas. Uma delas que eu vou experimentar é fábulo de mel. Porque eu nunca experimentei e vou experimentar hoje aqui com vocês. E quando já está aqui eu vou experimentar. E a outra coisa que eu vou experimentar depois, que é mais tarde, é ostra. E vamos ver se eu vou gostar, se eu não vou. Tô curiosa, tô com vontade, mas não sei se foi uma boa ideia. Mas enfim. Vamos experimentar isso aqui agora. Diante de mão, eu não sou muito chegada a mel de abelha. E confesso que estou com um certo nojinho. E... Para lá. Gosto de mel normal. E ele vira um negócio que acabou de cair que... Não vou engolir. Valeu, né? Comi o favo de mel. Na verdade eu não engoli, né? Mas mastiguei. Virei tipo um chiclete. Será que isso é favo de verdade? Fiquei na dúvida agora. Não sei, mas enfim. Estava na minha lista. Eu comi. Eu acho que eu comi. Era isso. Eu não gostei do favo, mas vai que eu gosto da osso. Então daqui a pouco eu vou experimentar a osso. Na verdade, mais tarde. E aí eu mostro pra vocês. Vai aí, cara. Vai. Já filmou, né? Não, velho. Vamos lá, né? É... Vou pegar a menor, porque essa gente vai. Bora, Bia. Parece que eu solto ela. Ai, velho. O que a gente vê com essas coisas? É bom porque se for ruim, você nem comece. Que nojo, velho. Vai, vai. 3, 2, 1... Olha aí, como é que eu nem peguei. Puta. Bom? É bom? É bom. Tá bom, Bata. Estava aqui me preparando pra dormir e lembrei que eu não tinha fechado o vídeo. Então voltei pra poder falar que eu comi ostra. Comi e eu gostei. Vocês viram, né? Gente, eu gostei. É bom. Não conheço nada parecido, mas é bom. É bom. Eu confesso que eu estava, sabe? Já. Meu Deus do céu. Por quê? Por quê? Por quê? Principalmente quando chegou assim na mesa, sabe? Meu Deus. Então comi e gostei. Ah, e só lembrando a questão do favo de mel. Eu achei que fosse assim, sei lá, um mel meio cristalizado e tal. E na verdade é uma cera, né? Que eu não gostei, como vocês viram. Mas a ostra que eu achei que eu não ia gostar. Engraçado, né? O favo que eu achei que eu ia gostar mais que eu gosto de mel, eu não gostei. E a ostra que eu achei que eu não ia gostar, eu gostei. Vai entender, né? Mas então é isso, minha gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa minha experiência. Experimente você também. Então é isso, minha gente. Se vocês tiverem gostado, deixem joinha pra mim. Se inscreve aqui no canal, caso você ainda não seja inscrito. Me siga nas redes sociais. É isso. Beijo e até a próxima. Tchau!